Oi, o status deste sábado é especial do Dia das Mães. Nossos convidados serão Aline Lenzi, Eliseth Pioner e Fernando Vivian. O programa está imperdível, vai ter ping-pong de perguntas e respostas, homenagens que você não pode perder, super emocionante. Além do mais, quem disse que mãe é tudo igual? Nos acompanhe e é sábado, espero você. Bit.com TV Oficial, a partir das 8 da manhã.